Música Novinha, novinha tá com calor, eu sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sei Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sei E aí, e aí vai me dar? Ou vai ficar de marola? E aí, vai me dar? Ou vai ficar de marola? O bonde da providência vai te perguntar agora E aí, vai me dar? Ou vai ficar de marola? E aí, vai me dar? Ou vai ficar de marola? O bonde da providência vai te perguntar agora Novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começar a lutar Tu vai se apaixonar quando eu começar a lutar O bonde da providência vai te perguntar agora Novinha, novinha tá com calor, eu sei que você tá com sede E aí, e aí, e aí, e aí vai me dar? Ou vai ficar de marola? O bonde da providência vai te perguntar agora Novinha, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começar a lutar Tu vai se apaixonar quando eu começar a lutar Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar